Beber cerveja engorda? Qual o melhor tipo de dieta? É possível perder 6 quilos em 3 meses? O que não falta agora, nesse início de ano, são perguntas. Depois de comer, comer e comer nas festas de final de ano, muita gente já começa a colocar em prática o projeto fitness. E o primeiro passo é traçar as metas em curto e longo prazos. O primeiro passo que o paciente tem que fazer é estabelecer a meta dele. Seja a meta de peso que ele quer chegar, seja quantos quilos de peso que ele quer perder por mês. Esse é o primeiro passo que ele tem que definir no momento da consulta. Para ajudar quem extrapolou no final de ano e acabou ganhando uns quilos a mais, a doutora e outros nutricionistas criaram um projeto chamado Ponto de Partida. O objetivo é que os pacientes emagreçam até 4 quilos no final do projeto, que tem 21 dias, não é isso, doutora? Exatamente. A gente vai fazer a avaliação física dos pacientes aqui no início e no final do projeto para computar quanto de peso esses pacientes perderam. Mas antes de ir para a academia ou começar a dieta, é preciso procurar ajuda de um profissional? Não dá para confiar em tudo que se vê na internet. Pode dar desmaio, vertigem, pressão baixa, né? E num desses desmaios, essas vertigens, pode cair, bater com a cabeça, né? Acabar tendo um traumatismo craniano. Então, não indico. É sério isso, parece brincadeira falar de dieta da internet. Não, vamos seguir. É tranquilo, é só uma dietinha. Não, mas é sério, é uma coisa séria. Então, não indico seguir. O número de alunos nessa academia deve aumentar nesse primeiro mês do ano. A procura no início do ano é muito maior, ainda mais com aquelas promessas de final de ano, né? Então, em torno de 30% a 40% é o aumento desse índice de procura relacionado a condicionamento físico, preparação física, tanto em assessorias esportivas, assim como em academias. Antes de treinar, os alunos devem passar por uma avaliação médica. Vocês se lembram das perguntinhas no início dessa reportagem? É claro que nós vamos responder. Beber cerveja engorda? O álcool tem 7 calorias por cada grama, ou seja, um valor calórico muito maior. Então, e ele é líquido. Beber é muito mais fácil do que comer. Enche menos, né? Então, é claro que... E a quantidade, levando ainda em consideração a quantidade que se bebe, é muito fácil também, né? Porque bebeu ali, foi ao banheiro, bebeu um pouquinho mais. Então, é claro que beber vai acabar fazendo a pessoa ingerir um valor calórico muito maior do que se ela estivesse apenas comendo a refeição, tomando ali de acompanhamento água com gás. E qual o melhor tipo de dieta? Não adianta tentar seguir a dieta da vizinha, a dieta da prima, da tia. Não, isso não dá certo. É aquela feita pra você, aquela que você foi lá no nutricionista, sentou na cadeirinha dele, falou pra ele toda a sua rotina, todas as suas dificuldades, e aí ele fez uma dieta pra você. Esse é o melhor tipo de dieta que você pode seguir. É aquela personalizada, feita direitinho pra você. É possível perder 6 quilos em 3 meses? O mínimo que você tem que perder de peso, na minha concepção, uma concepção pessoal, é 2 quilos por mês. Então, é completamente possível você perder. Pra isso, basta ter uma dieta calculada com esse teste calórico. As respostas estão aí. Agora, só falta decidir qual vai ser a sua meta pra esse 2024. Consegui melhorar o meu corpo, meu condicionamento físico, a minha saúde em primeiro lugar, principalmente.